Pressionado pela inflação, a maior economia do mundo aumenta mais uma vez os juros e os impactos devem chegar ao Brasil. A batalha para baixar os preços nos Estados Unidos ameaça aumentar o custo de vida no Brasil. Ontem, o Federal Reserve, o banco central americano, elevou a taxa básica de juros em 0,75. Foi o quarto aumento seguido, o sexto no ano. Agora, a Selic americana está na faixa de 3,75 a 4% ao ano. A alta fortalece o dólar, o que pode gerar um risco inflacionário por aqui. O câmbio vem sendo um dos principais fatores que pressionam os preços. Além disso, a decisão do Fed torna os títulos do tesouro americano mais atrativos. Investimentos que poderiam ir para mercados emergentes, como o Brasil, tendem a migrar para os Estados Unidos. O mercado já esperava o aumento dos juros, mas a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, provocou um certo temor. Ele admitiu que a taxa pode voltar a subir nos próximos meses, diante da incerteza do efeito das medidas para combater a maior inflação dos últimos 40 anos. Juros altos deixam o crédito mais caro, o que afeta negativamente a atividade econômica. Em relação ao aumento da taxa de juros nas principais economias, como Estados Unidos, Inglaterra e Europa, é um risco de recessão. Em 2023, esses países, caso esse nível de juros continue subindo, entrando em recessão, esse vai ser o principal impacto negativo para o Brasil. Porque aí nós vamos ter uma queda dos preços de commodities, o que pode, por um lado, compensar a desvalorização do real, mas isso vai impactar na arrecadação de impostos. E o atual governo já vem negociando uma mudança de política fiscal para 2023, até superando o teto de gastos. Isso pode ser um fator adicional de preocupação para o mercado financeiro.